Fala, minha gente! Hoje eu tô aqui pra fazer um convite especial pra vocês. Tô convidando vocês pra ficarem comigo durante 12 semanas em um grupo de desafio muito bacana. No final das contas, a gente sabe que apenas uma dieta restritiva não leva à mudança consistente de hábitos ou a resultados mirabolantes, como emagrecimento ou ganho de massa muscular. O que importa, de fato, é que você incorpore esses hábitos. E esse é o objetivo do nosso desafio. Vamos ter semanalmente vídeos com propostas desafiadoras pra que vocês consigam somar esses hábitos ao longo dessas 12 semanas. E o grupo vai ficar lá pra que vocês consigam se comunicar, postar as fotos dos desafios e pra que a gente se comunique, tire todas as dúvidas e que todo mundo fique motivado junto. Por um preço bem bacana, um preço promocional, vocês podem se inscrever pra participar clicando no botão aqui embaixo. Lembrando que no final do desafio a gente vai ter um evento presencial. Com a companhia de toda essa galera e provavelmente com a presença também do professor Tony Angelo pra comandar uma atividade muito bacana. E vamos sortear um acompanhamento nutricional comigo. Então, se eu fosse você, não perdi essa chance.